Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo de Reviém para os senhores! Sim! A partir de agora, em detalhes... Ele... Nike Precision 6 Fala meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida aqui do canal 2011 Vamos começar mais um vídeo de Reviém, que nada mais é do que uma revisão desse modelo aqui Que é o Nike Precision 6, que eu tive usando aí nas últimas duas semanas Gostaria de agradecer a todo mundo que é inscrito no canal Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like e comenta aí embaixo que vai achar esse vídeo E também quem quiser adquirir esse modelo, link na descrição do vídeo O link da compra do tênis, nosso grupo de Telegram, também na descrição do vídeo Quem quiser entrar no grupo de Telegram, todas as promoções sempre são postadas lá E quem comprar pelo link, logicamente, está ajudando muito a sobrevivência deste canal maravilhoso que vos fala Vamos começar o vídeo, como sempre, falando da parte de tração e eu vou mostrar o solado para vocês Basicamente o mesmo solado do quinto modelo do Precision Na verdade, basicamente o tênis todo é basicamente a mesma coisa Eu falei basicamente 35 vezes, mas tudo bem O solado do tênis não me deu nenhum problema É um solado mais firme, a borracha é mais grossa Eu não tive problema em usar ele num piso outdoor ou num piso indoor Seria um piso mais áspero ou um piso mais liso A tração realmente funcionou muito bem Não vou mentir que eu não pude jogar com o tênis num lugar tão sujo Os lugares onde eu joguei com o tênis realmente estava tudo muito limpo Mas a tração do tênis foi muito boa Não tive problemas Acredito que vai ter uma durabilidade excelente Já partindo do princípio aí no quesito de duração Muita gente sempre se preocupa por isso É o modelo mais em conta e eu acho que é o modelo que vai agregar bastante Quem procura aí um tênis de uso misto com valor muito interessante Meus queridos, vamos falar agora de amortecimento Lembrando mais uma vez As versões anteriores do Precision chamavam Air Precision Ele tinha um sisteminha Air aqui no calcanhar Esse modelo já não tem o nome apenas Precision O que parte do princípio que a intressola do tênis é apenas espuma Apenas espuma pire ou a intressola do modelo Não é uma espuma assim tão confortável, certo? Já adianta que é um modelo para quem procura um modelo de tênis mais leve Com uma pisada mais próxima do solo Um modelo extremamente ágil Muito ágil A pisada muito rápida no chão Você realmente sente muito perto do chão quando você usa o tênis Eu pude jogar com o tênis aí várias vezes E eu tive a oportunidade de colocar um tênis mais alto um dia que eu joguei E pasmem Eu acabei trocando e voltando para o Precision Devido à agilidade e facilidade que eu tinha de conseguir me movimentar Não que eu seja o supra-sumo da movimentação Mas eu pude perceber a diferença e gostei bastante Não é um modelo muito confortável Quem procura um tênis de conforto Não vai gostar tanto assim do Precision Mas quem quer um tênis mais leve, mais ágil Pisada bem baixinha, próxima do solo Pode ir no Precision que realmente vai se adaptar Vamos falar agora de materiais Outra boa característica também aqui do Nike Precision Lembro mais uma vez Link na descrição Quem comprar pelo link está ajudando muito o nosso canal Quem quiser a promoção Link do grupo de Telegram também na descrição Vou começar falando para os tênis que o tênis é basicamente formado por malha Todo o cabedal do tênis formado por malha Quem quiser mais detalhes Card do box aqui no cantinho Dá uma olhada porque realmente a versão 5 é basicamente a versão 6 Não só a parte de entressola e solado Mas também a parte do cabedal Poucas modificações Nada muito diferente Como eu disse, material bem simples Compõe o cabedal do tênis Eu gostei muito porque ele encaixa realmente muito justo no pé É um tênis mais estreito, mais fino e mais comprido Mas eu gostei bastante O sistema de amarração do tênis é muito bom Como era também no modelo anterior O cadarço desliza muito bem A propósito, o cadarço simples Um cadarço enquadrado Bem simplesinho, mas funcional Forração interna também O tecido bem simples, bem básico Mas como eu gosto de dizer, não adianta ter nada muito premium Desde que não funcione O tênis é simples e muito funcional E isso agregou bastante na característica do Precision Até porque é um tênis mais em conta E quando você está usando um tênis barato e bacana para jogar O Precision se encaixa realmente muito bem É muito bonito O tênis fica muito bonito no pé Realmente a estética dele bem bacana Como era a versão anterior Ele é um cano baixo Não preciso nem falar isso, dá para perceber E já aproveito para falar para os senhores também O peso Nike Precision 6, tamanho 42 397 gramas Confesso que eu achava que o tênis fosse um pouquinho mais leve Mas ainda assim Sem maiores problemas com a questão peso Você praticamente não sente que o tênis está no seu pé Vamos falar um pouquinho agora de forma e suporte Outra boa característica do Nike Precision 6 O encaixe do tênis eu adianto aos senhores Que quem tem os pés largos, talvez um número a mais Saulo tem o pé mais largo O peito do pé na parte alta dele é um pouquinho mais alta E não chegou a incomodar O meu pé é fino e comprido Também não chegou a incomodar Mas eu creio que quem tem as laterais do pé mais larga Com certeza vai ter problema aqui com o Precision Ele não é um meio boot A língua é totalmente solta O que facilita bastante você adequar e formatar o tênis Por isso que eu falei Que quem tem o peito do pé mais alto Provavelmente mesmo no número normal deva dar certo Porque a parte da língua ser solta permite que você amarra o cadarço Um pouquinho mais solto em cima Já lateralmente falando não tem muito o que fazer Porque ele vai acabar apertando Diferentemente do Kali Low 5 Fazendo um paralelo Os dois tênis que foram bem parecidos aqui Quando a gente recebeu O Kali também é comprido e estreito Mas ele tem um pouco mais de espaço lateralmente falando O Precision já não tem Então a galera dos pés largos Se atentem Que eu acho que é uma numeração maior Lateralmente falando E na ponta do pé também Eu acho que uma numeração maior vai ser interessante Pro restante da galera Muito tranquilo TTS, encaixe é justo O pé não escapa Você não sente deslize Você não sente nada O tênis realmente trabalha muito bem A parte de base do modelo Não é um tênis assim tão largo Mas eu gostei muito do antepé Ele tem até essa área lateral Saltada pra fora Como tinha na versão 5 Realmente muito funcional Não tive problema com perca de controle do modelo A parte de suporte Como eu disse anteriormente Ele é um tênis mais baixo Apesar dele ser uma pisada bem próxima do solo O controle do tênis também foi muito satisfatório Eu não tive problema de perca de controle em nenhum momento Eu sempre não senti meu pé saindo pra fora E não tive problema de troca de direção em nenhum momento O que trouxe bastante segurança Porque realmente é um tênis mais leve A partir desse princípio você vai A galera que vai querer comprar E quem troca muito de direção Corre bastante com ele E eu não tive problema nesse sentido É como eu sempre falo Galera A parte de suporte Cano médio, cano baixo, cano alto O que o tênis vai oferecer É uma firmeza maior no seu pé Mas proteção pro tornozelo De você torcer Ou não torcer Ou torcer E acontecer uma coisa muito mais séria Apenas com uma tornozeleira Protegendo o pé Eu usei com a tornozeleira Ele trabalhou até que bacana Não foi muito sentido assim Com a tornozeleira Porque ele é um cano muito baixinho Então o tênis acabou ficando Fora da tornozeleira Vamos dizer assim Eu uso aquela que amarra na canela Certo? Diferentemente de um cano médio De um cano alto Que você usa com a tornozeleira Ele fica mais justo Mais firme Logicamente que você vai sentir Seu pé bem encapsulado O que foi o caso aqui do Percision Eu senti o pé bem encapsulado Aqui embaixo Mas com a tornozeleira Já não fez tanta diferença assim Embora eu tava com a proteção extra De uma maneira geral Parte de forma e suporte Do Percision Muito tranquilo Um tênis muito leve Muito fácil de controlar E eu não tive muito problema Em correr com ele Vou dar minha conclusão Minha opinião final Aqui do Percision 6 Já começo falando Que basicamente O mesmo modelo anterior O 5 basicamente Uma cópia do 6 Ou o 6 basicamente Uma cópia do 5 Como queiram os senhores Algumas diferenças estéticas O tênis é realmente muito bonito Tanto o 5 quanto o 6 Eu gostei bastante É um tênis muito leve Característica que eu gostei bastante É um tênis muito leve Muito ágil A amarração é muito bacana Você não sente o tênis no pé Muito fácil de troca de direção E retomada de velocidade Foi uma das principais características Que eu pude perceber Jogando com o tênis Pontos negativos Para quem gosta Não é um tênis muito confortável Então quem procura algo confortável Que vai proteger realmente Contra todos os impactos Não é um modelo Que vai trazer algo nesse sentido Eu acho que seria a característica Mais marcante do modelo Também a questão dos pés largos Quem procura um tênis Que tem o pé um pouco mais largo Provavelmente é um tênis que não vai se adequar Tudo o resto Todo o resto Um tênis muito bacana Vocês não vão ter problemas Em usar o Precision 6 De acordo com todas as características Que eu alavanquei Nos itens anteriores Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Mais um orbeio bacanaço Aqui do canal 2111 Não deixe de deixar o like Curtir e compartilhar Link na descrição Quem comprar por lá Está ajudando o nosso canal Um abraço Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau